Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Sextou por aqui, ultimamente parece que eu só gravo vlog na sexta, né? Mas acho que é o dia mais feliz da semana. Como vocês estão? O que vocês estão fazendo de bom? Me conta quais os planos pra esse final de semana. Pode comentar aqui embaixo. Esse final de semana eu vou fazer isso. Eu sei que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já passou o final de semana, mas não importa, quero saber. Olha a minha unha, gente. Mudei, fiz redonda e fiz nude. Olha que bonitinha, super natural. Quem disse que não é minha? Bonita, né? Temos algumas coisas para fazer hoje, vou gravar pra vocês. Então desde já ativa o sininho e se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Tô postando bastante coisa pra vocês, então fica de olho. Né, amor? Bom dia! 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 Tô aqui, ó, que nem abro os olhos. Acabei de sair da cama, gente. Agora a gente vai tomar café. Café! Pão! É assim que a gente abre tampão. Bola e nata, como sempre. Nosso café da manhã favorito. Quero pequeno, nossa amor, que grosso. Pequeno. Ou o Bruno, ele corta uma fatia desse tamanho ou ele corta desse. Ele não consegue cortar, tipo, meio, mas tá bom. O que é pra você e o que é pra mim. É justo. Entendeste? Dá pra mim. Não. Você tá de regime. Gente, é isso. Aguenta aí que daqui a pouco eu volto. Gente, acabou de chegar recebidos. Olha só o que eu recebi, gente. Vou deixar o Insta da Gil aqui embaixo pra vocês conhecerem. Ela traz produtos importados, tá? Pro Brasil. Então aqui eu tenho o iluminador e o corretivo da Becca. Aqui tem um kit da Lancome. Gente, olha isso. Eu nunca tive nada da Lancome, gente. Tô me sentindo rica. E aí veio esse produto que é... Gente, eu não lembro agora porque tá tudo escrito... Ah, é um esfoliante. É um esfoliante facial. Dessa marca Acure aqui. Olha que incrível. Gente, ai, que felicidade. Eu amei. Amei muito. E claro que eu vou mostrar pra vocês tudo lá no Produtinhos também. Agora a gente vai o quê, gente? Lavar esse tapete aqui. Porque ele tá muito sujo. Caso dos cachorros ficam brincando, rolando e tal. E a gente também sobe com o chinelo em cima do tapete. Então acaba que sujou muito. A gente vai aproveitar que tem um sol pra cada um. Vamos lavar esse tapete agora lá no quintal. E a senhora vai pro pet tomar banho e depilar esse pelo. Falei pra vocês no vídeo de faxina que ela tá de limpeza, né? De organização. Que ela tá perdendo muito pelo, gente. Muito pelo. Tipo, ó, só de puxar aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Só de puxar agora. Ela tá perdendo muito, 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 muito pelo, mãezinha. Muito pelo, mamãe. Muito pelo. Aí como tá muito calor também, a gente vai mandar eles tosar. Porque cachorro de pelo curto perde muito mais pelo do que cachorro de pelo longo. Acreditem ou não. E aí a gente vai mandar tosar, sabe? Cortar o pelo um pouquinho mais curtinho. O pelo dela já é curto. Mas a gente vai mandar tosar pra principalmente tirar o pelo que ela tá perdendo. Tanto ela quanto canela, né filhinha? Né, peguiça? Vai no banho hoje, no pet shop, tomar banho, tosar, cortar o pelo, tudo. Vai voltar pelada pra casa. Daí a gente vai aproveitar e lavar o tapete, porque aí já fica tudo limpo. Fica cassolo limpo, fica tapete limpo, fica tudo limpo. Gente, olha esse dia. Não tem uma nuvem no céu. Um vestígio de que vai refrescar, de que vai chover, de que vai qualquer coisa. Tem nada. Azul. Cor que Deus pinta. E aí, ó. Estamos aqui. Lavando as coisas e tal. Já estou com o meu tripé aqui. Meu amor, tá aqui. Oi? E aí? Olha lá a outra. Não quer fechar a porta não, amor? Não, achei ela de boa. Ela fica ali, ó. Ela sabe que quando a gente tá lavando, ela não pode vir pra cá. Aí ela fica de plantão ali na porta. Cadê seu irmão? Fala. Dormindo. Aí a gente vai lavar esse tapete aqui e depois o da sala que está ali. Bora, amor? Vou colocar vocês aqui no tripé e vão assistir a gente trabalhar. Ai, aqui. Ai, aqui. Eu sempre vou fazer você feliz Então vamos, vamos embora Eu poderia ser um estereiro Eu poderia ser um estereiro 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 Eu não vi, meu irmão! Que coisa! Eu vou! Não solta! Eu não vi a música do Jair! Cadê o Jair? Você nem é de mim! Pera, eu não vou ser meu! Não é melhor! Não! Olha que amor! Não! 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 Vou ficar surto! Não, 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 não! Peguei isso! Pegurei o negócio! Eu vou buscar o detergente! A câmera! Vai lá buscar! Vai lá buscar! Vai lá buscar isso! A feitinha, o roscopio... Meu futebol! Vai molhar a cana! Isso! Vai! Agora pode ir! Relaxa! Vai! Vai lá! Isso! Amor! Pera aí! Você vai passar pano lá dentro? Eu não! Quem começou? Quem começou é aguente! Aguente! Deixa escorrer um pouco agora! Communist! Bula! É! Mais... Oi? Oi? Toma banho! Para! Não! Deu! Deixa eu enxaguar! Não! Deixa eu enxaguar! Dá pra mim! Dá pra mim! Não! É da perfeição! Me molha? Rolou com o bicho! Não, não, não! Chega! Não! Não, não, não! Não, não! Isso é engraçado! Isso é engraçado! É engraçado! Não, não, não! Isso é engraçado! Nossa, é engraçado! Eu já soubesse! Eu já não sei! Eu já soubesse! Eu já soubesse! Eu já soubesse! Eu já soubesse! Tchau. Terminamos, finalmente, de lavar o tapete. Colocamos um escorrer aqui na casinha e o outro a gente colocou ali no varal, ó. Tá bem molhado, o bom é que tá muito calor, então acho que não vai demorar muito pra secar. Em compensação, eu tô toda molhada. Vou lá dar comida pros cachorros, porque eles têm que ir no pet shop. Vão fazer a tosa que eu falei pra vocês. Eu ia ter, vou ter que tomar um banho, né, gente? Porque eu quero sair, eu tenho que ir na papelaria também. Já vou aproveitar e fazer tudo uma vez só. Ó, ó a folga. Vamos papar? Tão com fome, tadinhos. Agora é meio dia e meio, a tosa deles tá marcada pra uma hora. Gente, também um banho, mas ó, não lavei o cabelo, porque eu tenho que faxinar essa casa. Na verdade, ontem eu arrumei a parte de cima, o Bruno tá todo molhado. Eu lavei meu cabelo. Lavou na mangueira. Ou lavaram, né? E aí agora eu tenho aqui na papelaria, o Bruno vai levar os cachorros no pet shop. Vamos passear, filha! Carinha dela. E vou levar vocês comigo. Aqui ó, gente, eu preciso desse rolo aqui de papel craft, porque é o rolo que eu embrulho os fotolivros que eu envio pra cliente, né? E eu preciso, só que eu preciso de um rolo todo, tipo assim, 50 metros. E aí a moça foi ver se tem pra mim. Gente, esse aqui foi o verdadeiro motivo de eu ter saído de casa. É uma sorveteria a preço de custo, sabe? Aquelas fábricas de sorvete. E aí eu descobri que tem aqui, não é publi, poderia ser, porque eu bem que gostaria sorvete de graça, ó, da Esquimó. E aí eu vou escolher sorvetinhos. Acho que me empolguei um pouquinho. Mas eu peguei tudo dois, assim, um pra mim e um pro Bruno, sabe? Brigadeiro, tem de açaí, tem de um monte de sabor. Tem esses que é de chocomalti, aí tem aqui, ó, chocolate. Eu peguei um de banana pra mim, um de maracujá pro Bruno. E aqui frutas, ó, leite condensado, abacaxi, uva, framboesa, mini saia, um pouco de tudo. Sabe, eu e o Bruno pra ver o tanto de picolé que eu comprei. Acho que ele vai me matar, porque eu fui um pouco exagerada. Mas ele tá vindo, ele tá vindo. Venha! O sorvete vai voltar. Já tô logo avisando. Tô logo avisando. Encolhe a barriga que eu tô filmando. Encolhe, encolhe. Olha, tá peladinha. Olha o que eu comprei. Meu Deus. Amor, você custou mais de 10 reais. Meu Deus. Encolhe a barriga, amor. Não dá, é o máximo. Eu nem eu não sei ainda. Amor, eu comprei um monte. Você falou que você gosta. Se for mais de 10 reais. Não foi. Não, não foi. Olha o que tem aqui, ó. Um de trufa de maracujá pra você. Por que tudo isso? Porque eu peguei dois de cada. Tá no vencimento isso daqui? Não. É fábrica, né amor? O preço é tipo de custo. Montão. Vai fazer festa de sorvete? Pra nós comer. Ó, aí esses de fruta eu peguei mais, né? Que era tipo 1 real. 1,50. Meu Deus. Tem muitos. Ó, você falou que você só gostava dos Magnum. Aí eu comprei Magnum pra você. Meu Deus. Picolé! Muitos, vários. Ó, arrasei. Não sei. Não ganhei a conta. Eu tô preocupado. Arrasei. Isso daqui na praia é 5 pila cada um. Não, eu paguei 1,50. Você vai revender agora picolé? Não, vou comer. Não, a gente pode revender. Vou comer. Picolé! Dá gel! Bora, bora, dá gel! Qual é a gel? Gels! Só quem mora em Vila Velha sabe o que é o picolé da Gels. Gostoso, né? Não sei não experimentar, mas olha. Mas tem um monte, amor. Ó, de limão eu peguei vários. Que você falou que você gostava de limão, de chocolate. Fui. Esse é um esquimó. Podia ser publi, né? Podia, mas não é. Ai, gente, tô feliz. Agora vou colocar no congelador, porque senão vai descongelar. Levei até uma caixa térmica, ó. Levei a nossa caixa térmica pra sorveteria. Porque senão ia derreter no carro. Claro que foi. Eu tô desde ontem com isso na cabeça. Você acha que eu saí de casa pra quê?